Olá galera, tudo bem com vocês? Bom, estou passando aqui para fazer o meu depoimento sobre o curso Seja um Mestre no Photoshop do Caius. É um excelente curso para quem não tem conhecimento nenhum sobre o Photoshop. Ele ensina de tudo e se você tiver alguma dúvida, o suporte é excelente. Eu converso com ele praticamente quase todos os dias, tirando dúvidas, perguntando sobre, ah, poderia adicionar isso no curso. Ele adiciona também. Eu já tenho conhecimento do Photoshop, já tenho um pouco de conhecimento, mas para quem não tem conhecimento nenhum, é um excelente curso e eu aconselho vocês a adquirir. Eu dei um up muito grande nas minhas artes graças a esse curso. Então galera, para quem está afim de aprender Photoshop a fundo mesmo, eu aconselho esse curso, tá? Galera, um grande abraço a todos e tchau, tchau!